Nós estamos Estávamos presos nas trevas Caminhando rumo à perdição Pelas sendas argis com algemas Prosseguíamos na escuridão Nada em nós poderia salvar-nos Todo esforço seria em vão Só o Pai poderia livrar-nos E o fez, deu-nos o Seu perdão Ele nos libertou Ele nos libertou Do império das trevas Pôde nos livrar Por Jesus Pôde nos libertar Ele nos libertou Ele nos libertou Ao Seu reino fugente Reino de amor Por Jesus Nos transportou Nas algemas Mas libertos Agora No Seu reino Jesus Nos conduz O caminho Errante Te de outrora Esqueçamos Vivendo Na luz O pecado Já não Já não Nos governa Já não há Em nós Condenação Deus Deus livrou Nos da morte Eterna Em Jesus Deu-nos Libertação Ele nos libertou Ele nos libertou Ele nos libertou Do império Do império das trevas Pôde nos livrar Pôde nos livrar Por Jesus Pôde nos libertar Ele nos libertou Ele nos libertou Ele nos libertou Ao Seu reino fugente Reino de amor Por Jesus Nos transportou Nos libertou Nos libertou Jesus Nos libertou Nos libertou Nos libertou Nos libertou Nos libertou Obrigado.